A diretora de uma escola admitiu ter mordido a mão de uma criança de 4 anos. A diretora de uma escola. Ela também mandou um áudio para os pais do menino tentando justificar a atitude. O caso revoltou muita gente. As marcas de dentes estão na mão da criança de apenas 4 anos. A diretora da escola enviou um áudio aos pais do menino explicando o que aconteceu. Eu como diretora não deveria ter feito o que fiz. Não mordi forte, só apertei, só isso que eu fiz. A foto foi feita pela diretora da escola Sadi Fortes, em Tenente Portela, no noroeste do estado. Segundo a mãe da criança, a mordida aconteceu ao final da aula. Quando ela soltou as crianças para ir embora, ela fez isso na mão dele. Ela estava mordendo, ela tirou foto, escreveu uma mensagem, me mandou áudios falando que tinha mordido e queria ter feito pior, ter mordido pior. Aí o meu marido estava com o telefone, ele mandou mensagem para ela, pedindo o que tinha acontecido que ela tinha feito isso, aí ela explicou que ele tinha mordido um coleguinha. Na mensagem enviada aos pais, a diretora reclama do comportamento da criança. Eu tinha vontade de morder de verdade, porque o seu filho foi muito mal criado com os coleguinhas hoje. O menino de 4 anos entrou este ano na escola. A polícia civil está investigando o caso e a diretora deve ser ouvida nesta semana. Ela poderá responder por lesão corporal e por submeter a criança a constrangimento. Em nota, a prefeitura afirmou que está adotando as medidas cabíveis para a situação, mas não detalha se a diretora segue ocupando o cargo. A criança foi transferida para outra instituição de ensino. A criança foi transferida para outra instituição de ensino.